Agora sim. Fala meu camarada, onde é que eu estou aqui? Aqui é São Jacó, a linha São Jacó. São Jacó? Isso. E o que tu faz aqui? Aqui eu faço elétrica, lavagem. Aê, estamos aqui. Estamos aqui. Aê, trilha do arroz. Piamão, prestigiando o rec. É, bacana de montão. Olha aí, olha aí a galera. Estamos indo bem do carro, do barro, olha só. Olha aí. Carro de sombra aí o caramelo. Olha aí, rapaz de estrago lá. Não falta cair o celular aqui. E aí, deu? Olha aí o remédio aí. Grande milão. Tem um do meu zequinho aí. Bacana, estamos juntos. Olha aí, né cara? Olha lá. Olha ali, caiu ali. Olha o que ficou. Olha o jipe ali. Olha o jipe ali. Vem, não viu? Olha aí. Olha aí. Olha aí, negado. Negado. Olha, negado. Negado. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Olha aí. Bom dia, Sombra. Sombra Filmes 24 horas com você. Olha a água, Sombra. Entrega essa câmera aí, Sombra. Olha a água, Sombra. Olha a água. Olha a água, Sombra. Olha a água. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que tu faz aqui? Aqui eu faço eletrica, lavagem e um pouco de mecânica. Um pouco de mecânica? Isso aí. E se eu quiser falar contigo pelo telefone, eu te digo. Aqui é o 996103116. Falar como isso. Tá bom sombrar. Isso aí, beleza. Valeu. O importante é o som da presença. Eu sei benção. Eu sei benção. Eu sei benção.